Bom dia, gente! Olá! Obrigada, Cristiano Loureiro, que acaba de desejar boa sorte. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa da Comunidade nessa segunda-feira. Olha só que coisa boa que a gente tem aqui, a ação da Prefeitura, a gente precisa noticiar. É uma ação pela saúde, para a saúde. No sábado foi dia mundial da saúde e no domingo, ontem, foi dia de conscientização do câncer e hoje está tendo uma super promoção, uma super ação social, ou melhor, lá na Galeria do Espírito Santo, que fica no centro. Fica lá na 24 de maio. Você que está pelo centro da cidade, corre lá rapidinho. Eu deixo hoje, tá? Só hoje eu deixo você sair da frente do televisor, vai lá na Galeria, faz uma série de exames. Quais são os exames que estão acontecendo lá? Teste para HIV, hepatite, vacinação contra tétano e febre amarela. E claro, com toda certeza, também deve estar acontecendo vacinação contra o sarampo. Então corre lá na Galeria do Espírito Santo, que fica na 24 de maio. Bruno Fonseca já foi para lá, daqui a pouco ele vai mostrar para a gente como é que está a movimentação. E outra notícia, que eu fiquei aqui estarrecida, né? Olha só, lá na última página do nosso jornal, você vai encontrar uma prévia aqui, né? De como é que estão as eleições para presidente da República. Lembrando que outubro, primeiro domingo de outubro, todo mundo vai para a urna para escolher presidente, deputado federal, senador, governador, deputado estadual. E aqui já tem alguns presidenciáveis. E na lista que a gente vê alguns nomes que a gente já sabe que já foram presidenciáveis em outros momentos, Ciro Gomes, né? A gente tem o Geraldo Alckmin, o Jair Bolsonaro, o João Amoedo e dentre eles, Fernando Collor de Mello. Está aqui na lista, presidenciável. Já anunciou o nome aí, né? Já anunciou o nome para poder dizer que é pré-candidato a presidente da República. É, é isso aí. É, Brasil. Vamos mudar isso, Brasil. Vamos lá, que a gente está vendo que o Poder Judiciário está trabalhando, trabalhando forte. O nosso jornal em tempo vai mudar. Você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai encontrar o nosso jornal a partir do dia 22 de abril, não é isso, Nilza? 22 de abril, se eu não me engano é 22 de abril, um jornal no formato estándar. Então fica ligado você que está aí do outro lado, que todas essas notícias que você encontra no jornal de hoje, você também vai encontrar a partir do dia 22, num novo formato, com muito mais notícia, muito mais informação. E todas essas notícias você também vai encontrar no portal. Lembrando você que está aí do outro lado. Olha aqui, 22 de abril, jornal em tempo em todas as bancas. O seu em tempo agora é muito mais. Eu sempre gostei, mas desse formato. Sempre gostei, eu sempre gosto desse formato, eu prefiro esse formato aí. E olha, não deixe de comprar jornal. Apesar de todas as notícias que a gente vê aí, lê o jornal, eu gosto de papel. Infelizmente, me perdoem aí os ambientalistas, mas eu gosto. Apesar da gente ver aí os livros digitais, tem os livros digitais, mas eu adoro o cheirinho de livro novo. Então eu não dispenso esse contato aí. Por enquanto não. Pode ser que no futuro a gente realmente não tenha para onde correr. Mas por enquanto, a gente precisa ter contato com o papel. E a partir do dia 22 de abril, você vai ver o nosso jornal em tempo, todo reformulado. Fica ligado. Deixa eu mandar um beijo. Cris, depois eu vou te pedir que o Cris é uma pessoa gentilíssima. Ah, tem um VTzinho. Vamos rodar aí. Roda aí o VT rapidamente do nosso jornal para você ter uma ideia aí de como é que vai ficar a partir do dia 22 de abril. Seu em tempo é mais páginas, mais conteúdo, mais informação e mais diversidade. É tempo de você ter mais e do jeito que você gosta. Jornal em tempo, a partir do dia 22 de abril, em todas as bancas. Essa voz de Julinho, né, menina? A partir do dia 22 de abril, em todas as bancas. Ficou parecido? Igualzinho, né? Olha, vou pedir de Cris Loureiro que depois, por gentileza, separe esse trecho dessa abertura, porque depois eu tenho que mandar esses beijos para Gustavo e para Simone. Gente, preciso mandar um beijo bem caprichado para o Gustavo. Enche a tela com a fotinha do Gustavo. Gustavo, filho de Janaína Moreno, minha querida Jana. Sobrinho de Ivi, que eu chamo carinhosamente de querido. Isso é muita... Olha, isso é muita bagaça. Esse povo não respeita, gente. Gente, o povo não respeita. Agora eu imploro para Gustavo tirar uma foto comigo, para vocês fazerem isso comigo. É demais. Gustavo! Um grande beijo, peixinho, coração explode da tia Márcia. Um grande beijo. Volta para mim para eu mandar um beijo para ele rapidamente aqui. Coisa mais linda, inteligente e fofucha da tia Márcia. Um beijo. Agora, coloca uma música. Deixa eu pedir essa música. Deixa eu ver aqui. Uma música da Compensa. Foi uma música da Compensa. Foi uma música lá da Compensa. A música daquelas festas que acontecem na Compensa. Eu não quero ir. Porque esse beijo é especial para Simone. Foi que... Não, não. Esse não, mãe. Pelo amor de Deus. Esse não, gente. Coloca... Não sei. Foi Marília Mendonça aí. Foi uma fórmula da Marília Mendonça. Foi uma Marília Mendonça. 50 reais. Você não vai dar. Eu quero dizer 50 reais. Simone. Simone. Simone que saiu do Beco do Pantanal na Compensa para a Disney da Califórnia. Disney escreva. D-I-S-N-I. Disney da Califórnia. Coloca foto, Simone. Me embaçaram de novo. Me chama palhaçada. Eu estou te ouvindo rindo aí dentro, Cristiano Loureiro. Eu estou ouvindo tuas gargalhadas aí. Simone, essa pessoa que eu tive que falar, Simone, por favor, eu soube que você foi para a Disney da Califórnia. Tire uma foto comigo. Simone fez assim, ó. Não, não quero. Não quero fazer uma foto com você, que agora eu sou muito importante. Eu falei, poxa, Simone, eu estou aqui tomando café contigo. Tira essa foto comigo. Simone, depois de muita insistência, tirou uma foto comigo. Veste de novo a tela com a foto do Simone. 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 Simone, da próxima vez, me carrega contigo, Simone. Me leva para a Disney também. Um beijo, peixinho, o coração explode para a Simone. Pronto, graças a Deus, meu Deus. Essa missão foi cumprida. Agora, deixa eu mandar mais um beijo. Luan e Levi, que são os filhos da Luana, lá do Espaço Amanda. Eu estava lá fazendo as unhas com a Luana, lá do Espaço Amanda. Esses dois são gêmeos. Assistem o programa da comunidade. Adoro o programa. Tirei essa foto lá do Facebook que Luana tem, das crianças. Luan e Levi. Um beijo, peixinho. Meu coração explode para vocês. Tem as linhas Raquel e Rebeca onde? Ah, tem outro beijo. Olha, Luan e Levi. Sintam-se beijados, Luana, adorei a unha, viu? Ficou o bicho. Agora, lá do Espaço Amanda, daqui a pouco a gente vai trazer mais recado do Espaço Amanda. Só mais um beijo. Beijo da... Como é o nome? Raquel e... Raquel e Rebeca, mais duas gêmeas. Eu queria ver, gente. Né? Já pensou? É muito gêmeo para ser. E esse é o nosso Gabriel, que é estagiário. Não embaçaram... Não embaçaram o cara de Gabriel. Por quê? Não. O Gabriel é o nome do anjo. Não quer dizer que esse Gabriel seja um anjo. Aplausos. Olha, é pessoal esse programa comigo. Não tem problema. Raquel e Rebeca, coisas mais lindas desse mundo. Beijo, meu coração explode, pô. Missão cumprida. Agora eu vou para o bolo. Agora eu venho para cá para o bolo. Vem cá, gente. Hoje nós temos o bolo da vovó Tereza, tá? Que é um bolo de chocolate. Qual é o bolo, gente? Ninguém me disse aqui. Deixa eu ver aqui o sabor do bolo. Mega maluca o sabor do bolo. Eu peguei bem na parte de ter o chocolate. Não tem problema. Né? Olha, mega maluca... Olha onde eu estou limpando. Depois explica por que aconteceu isso. Estou limpando no chapéu do Super Mario. Da Fofolete da Jéssica. Ô, Jéssica. Olha, gente. Para você que está aí do outro lado, você vai ligar 3307-5950. Você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. O quê? Repita. Bolo da vovó Tereza. Essa está apontada, hein? O quê? Repita. Vai dar o zoom de novo. Vai. Aqui. Bolo da vovó Tereza. Primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Já estou pensando em voltar lá no índice. Já está marcando dinheiro. Daqui a pouco a gente vai trazer para você 3307. Ah, são três endereços, tá? Parque das Laranjeiras, Dom Pedro e Parque 10. Fica ligado aí que são três endereços. Parque 10, está aí. Parque das Laranjeiras e Dom Pedro. Daqui a pouco dois endereços sem cuidado para você que tem do outro lado com detalhe. Lembrando que você liga, você encomenda o bolo e vai lá buscar, tá bom? Porque aí você vai lá e já olha logo um monte de bolo atrás de dois, vezes de um. Vamos para os destaques do nosso programa da comunidade? 11 horas e 3 minutos. Vamos trazer para você os destaques do fim de semana. Infelizmente, muitos homicídios registrados no fim de semana. No domingo, pelo menos cinco foram registrados. Cinco homicídios são registrados em Manaus. A maioria dos crimes características de execução e acerto de contas. Em um dos casos, uma criança de um ano foi baleada. Sabe por quê? Porque um homem, que provavelmente é o pai dela, acabou correndo na direção da mulher e da filha para dentro do quarto. Para fugir dos assassinos e acabou colocando a mulher e a filha em risco. A mulher foi alvejada com quatro tiros e a criança recebeu um tiro no rosto. Está aí, olha a bonequinha que ela estava segurando. Olha a bonequinha. Estado gravíssimo lá no Joãozinho, no hospital e pronto-socorro da criança, João Lúcio. E a gente está vendo aí, sabe quantos tiros? Volta para mim aqui. Execução, execução daquela braba, sem tiros disparados. O Bruno fez a reportagem ontem e vai dizer na reportagem 50 que a polícia já estava chegando para poder fazer a contagem, fazer a apuração. Mas no fim das contas, a polícia contou sem tiros. Polícia preenche integrantes de organização criminosa do estado do Ceará. O bando é procurado por cometer roubos. Há bancos e também está envolvido. O bando está envolvido em pelo menos três homicídios de policiais militares. Acreditem, homicídios de policiais militares. A gente vai trazer o destaque aqui no programa da comunidade. Idoso de 62 anos é preso no Iranduba por estelionato. Ele é ex-vereador do município e aplicava golpes contra aposentados. Ele falsificava os documentos dos aposentados. Provavelmente deve ser conseguindo empréstimos aí, né? Pegando aqueles famosos ali, aqueles consignações que tem, né? Para quem é aposentado ou retirando os dinheiros dos aposentados. Você está vendo aí que às vezes o aposentado tem os seus procuradores realmente. Porque já está muito velhinho e não tem que ficar em banco mesmo não, né? Mas aí você está vendo aí esse idoso que é ex-vereador. Olha a nossa responsabilidade ao escolher os nossos representantes do Poder Legislativo e Poder Executivo. Prestem atenção, 11 horas e 6 minutos, policiais militares realizam o parto de uma mulher de 29 anos da Compensa. Zona Oeste da capital. Mãe e filha passam bem, graças a Deus. Depois desse susto, chegaram a chamar ali o SAMU. O SAMU, você está vendo ali uma enfermeira do SAMU trabalhando. Se esse é enfermeiro, você é médico. Acho que é enfermeira. Você vê aí o bebê. Olha isso. Quando o SAMU chegou, ela apressadíssima já tinha embarcado nesse mundo, né? Ela estava embarcada já no mundo. Olha aí, você está acompanhando ela aí, ó. É menina? Eu estou falando ela, não sei se é menina ou se é menino. Alguém sabe me dizer? É uma menininha. Eu acho que tinha que botar o nome dela de Márcia, que é a coisa mais linda desse mundo. Devia ser Márcia o nome dela, tá? Coisa mais linda desse mundo. Está aí, ó. De bumbum para a lua. Eu não quero nem saber de nada. Vou dormir agora que estou cansada porque foi um parto difícil. Gente, nem foi difícil. Quando a mãe pediu socorro, ela já estava saindo. Quem dera se todo o parto fosse desse jeito, né? É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também, 11 horas e 7 minutos, notícias do interior. Em Parintins, polícia prende o suspeito de matar um homem a terça dada, na zona rural do município. É destaque que a gente vai trazer para você lá direto de Parintins. Bruno Fonseca já está pronto aqui? Bruno Fonseca não está pronto. A gente vai trazer daqui a pouquinho para você a imagem. Vamos soltar as imagens aí lá da Galeria Espírito Santo, onde desde cedo hoje está sendo feita ali toda uma ação social em comemoração ao Dia Mundial da Saúde e também em comemoração aí ao Dia de Combate ao Câncer. Além dos exames que você já sabe aí, que sempre fazem essas movimentações, você está fazendo teste de HIV, hepatite, você está vendo aí vacinação contra algumas doenças que estão disponibilizadas para os adultos, né? Tétano, febre amarela, sarampo, com toda certeza. Então você que está acompanhando o programa da comunidade vai até meio dia, tá? Então corre lá, eu deixo você ir só hoje. Pode deixar eu aqui falando, não tem problema nenhum não. Corre lá na Galeria Espírito Santo para ser atendido, que isso é uma ação da Prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Enquanto isso, você que tem doutorado, já está vacinado, já está atendido. Chega comigo, chega comigo, porque o programa da comunidade desta segunda-feira, dia 9 de abril, já começou. E a gente já começa o programa aqui com os dois pés e com a sirene ligada, porque uma quadrilha roubou mais de 32 mil reais da renda de um frigorífico localizado no Alvorada. O crime foi na última quinta-feira e os assaltantes apresentados pela polícia levaram o dinheiro que estava na casa do gerente. Um dos assaltantes, funcionário do frigorífico há pelo menos 10 anos, é também parente de um dos sócios. Dois outros envolvidos nesse roubo permanecem foragidos. Vamos acompanhar na reportagem. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que duas motos chegam em frente à casa do gerente do frigorífico. William Lima, de 31 anos, e o cunhado dele, Aderlan Lima, informam os outros dois comparsas sobre o endereço onde iriam praticar o assalto. Aderlan Lima, de 25 anos, foi quem planejou o crime. Ele era funcionário do frigorífico há pelo menos 10 anos e ainda sobrinho de um dos sócios do frigorífico. Sabia que na última quinta-feira o dinheiro arrecadado com as vendas seria recolhido. Foi aí que levou os comparsas até a casa do gerente no Parque das Nações. E no dia 5, por volta das 13h15, ele deu informação para esses outros dois criminosos que chegaram de forma bruta, agressiva, dando coronhadas nesse gerente da empresa. Os comparsas que estão foragidos roubaram do gerente do frigorífico 32.500 reais em espécie. A Aderlan e o William, que foram presos no dia seguinte, deram cobertura. A polícia recuperou 12 mil reais. Outros 4 mil estão depositados na conta de Aderlan, que já foi bloqueada. Ellen Simone, de 18 anos, não teve participação no crime, mas foi presa em flagrante com drogas na casa do namorado, que é um dos foragidos. Pelo fato de ela estar com essa quantia de droga, não sei até o momento se era para repassar, ela não quis mencionar, se reservou o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ela acabou ficando calada e a gente concluiu que ela tem envolvimento não só com tráfico, como com roubo de veículos, como foi o caso em fevereiro desse ano, onde ela foi presa. Aí todo mundo ri de mim, né? Que eu fico aqui largando ali, que eu sou odiosa. O crime para mim, óbvio que eu vou tirar o homicídio dessa história, porque o homicídio, existem vários motivos para que um homicídio aconteça. Às vezes tem o homicídio de legítima defesa e tudo, e aquele homicídio da dor do coração de alguém pelo criminoso que está cometendo, que cometeu o crime e acaba morrendo pelas mãos de alguém que está com uma dor muito forte, a gente não vai aqui entrar nesse mérito. Mas o que acaba, destrói a vida de qualquer sociedade, destrói a vida das famílias, acaba com tudo, destrói qualquer país. É o tráfico de drogas. Até quando você pega um crime que não tem nada a ver com o tráfico de drogas, no primeiro momento, que foi esse crime aqui, que a delegacia de roubos, surtos e defraudações acabou chegando aí, trazendo aí o deslinde dessa questão, a gente vê o quê no meio da prisão? Traficante. Sempre tem. É o tráfico de drogas que desencadeia todos os outros crimes. Agora eu quero chamar a atenção aqui para o parente. Um homem que está há 10 anos trabalhando com o cunhado, não me lembro agora qual foi o grau de parentesco, mas é parente lá de um dos sócios do frigorífico, 10 anos. Deve ter chegado para ele e falado, pô, me arruma aí um emprego no teu frigorífico, eu estou desempregado, estou sem trabalhar, a pessoa vai lá, arruma o emprego para o parente, coloca o parente para trabalhar e o homem fica há 10 anos fazendo a mesma coisa, sem progressão, sem melhorar a vida dele, por omissão e por ausência de atitude dele mesmo, porque em 10 anos ele podia ter terminado a faculdade, podia ter mudado de vida, podia estar ganhando o próprio dinheiro. Aí fica lá 10 anos fazendo a mesma coisa, recebendo o mesmo salário e acha que é injusto o parente receber o dinheiro que recebe. O parente que teve a iniciativa de montar o negócio, assumiu o compromisso do negócio, paga todas as verbas trabalhistas ali da empresa, tem todo um custo e ele se acha no direito de roubar 32 mil reais do parente. Aí pega um monte de gente que também é bandida, para dar no parente, dar no sócio do frigorífico, que botou comida na mesa dele por 10 anos. Esse homem que está aí, esse de camisa azul, que você está vendo aí o gordinho, por 10 anos ele botou comida na mesa dele, pagou as contas dele, se alimentou, sei lá se tem filho, se pagou as coisas dos filhos, os estudos dos filhos, 10 anos. E como é que ele retribui? Roubando o parente. Olha aí, olha aí a conversa dos dois. Olha aí, essa aqui foi o acerto, esse aí foi o acerto, olha ele conduzindo a moto vermelha, está de blusa vermelha aí, conduzindo a moto, está aí ele, de blusa azul ali, agora na hora da prisão. Ainda bem que a delegacia conseguiu recuperar 16 mil reais, vai recuperar mais 4 mil, que está na conta do menino ali, do ingrato, do que está cuspindo no prato que comeu. E aí a gente vê mais uma ação da delegacia especializada em roubos, furos e defraudações, trazendo para a gente essa satisfação para a sociedade. Parabéns a toda a equipe do doutor Adriano Félix, parabéns a toda a equipe. Não só o doutor Adriano, que é líder, que faz ali, que gerencia ali, que coordena todo o trabalho, mas a equipe toda que vai lá para a campo, que luta também por uma cidade mais segura, por uma sociedade mais segura. Vamos lá, vamos lá trazer informações para vocês, que é o doutor de Qualidade de Vida. Helicóptero? Ah, ele está por aí, né? O amor está por aí, né, o amor? Quando tem esse helicóptero, liga, olha, vocês que estão em casa, deixa eu dar um sinal para vocês aqui. Meu, 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 meu chip? Fito faz tempo, não posso dizer onde é que meu chip está, entendeu? Deixa para lá. Engaguejei. Olha, quando vocês ouvirem, é porque o pessoal está fazendo xixi na área, entendeu? Está marcando território. Aí quando vocês ouvirem o helicóptero, é porque o Havn desmarcou aqui na TV, presta atenção. Vamos lá, gente. São 11 horas e 14 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa. O Valdir aqui traz um recado para a gente, não é Valdir Adriano, não, é Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir. Estamos de volta para falar de saúde. Hipermeno não é remédio. Não está à venda em farmácias. Ele ativa a circulação naturalmente. Veja o que ele fez pela vida da dona Expedita. Veja se não é o mesmo problema pelo qual você vem passando. Dona Expedita, como que eram as mãos, os dedos das mãos? Conta para nós. Quando eu dormia, eu acordava com os dedos duros, doendo, que eu tinha que virar os dedos assim para poder mexer com a mão. Agora, dona Expedita, me conta, como é que a senhora está depois de tomar o Hipermeno? Depois do Hipermeno, acabou. Sou outra mulher. Não sinto mais dores nenhuma, nem na cadeira, nem no estamburete. De nada eu sinto mais dores. Estou muito bem, vou tomar direto agora. Quero que todo mundo tome como eu. A senhora e o marido tomam, é? Todos dois. Compre o seu Hipermeno agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega. Os 30 primeiros que ligarem agora vão aproveitar a promoção que está acabando. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora. 9-9430-4646. E a loja está te esperando. Na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, no centro de Manaus. Olha, deixa eu aproveitar. Obrigada, Valdir. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para minha querida amiga Zaira. Que Zaira não perde o programa da comunidade. Zaira, essa pessoa vem do meu coração. Eita, amor! Amor está fiscalizando. Cadê amor? Não se esconde não, amor. Se esconde não, que já está no ar. A Zaira acaba de morrer o coraçãozinho. Olha, amor, amor lindo. Amor, estou empada. Aplausos para ele, aplausos. Zaira acabou de me dizer, duvido de mostrar o Binho na TV. Eu nem pedi, Zaira, porque o pessoal já me conhece aqui. O Binho está ali na janelinha da nossa porta me aguardando. Fica aí me esperando, amor. Depois que eu terminar o meu serviço. Aplausos. Tá bom? Presta atenção. Daqui a pouco vem a gente sair. Aplausos, bonita. A gente vai almoçar. Presta atenção que a gente vai almoçar. Olha, hoje é dia de a gente falar de saúde ainda. Sábado foi o dia mundial da saúde. Ontem foi dia de conscientização e combate ao câncer. E o nosso queridíssimo Bruno Fonseca, que está lá na Galeria Espírito Santo, trazendo as ações da Prefeitura. E trabalhando aí para poder trazer qualidade de vida para a população. Bruninho, o que está acontecendo aí? Olá, você é muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste aqui na cidade de Manaus e também pelo interior do estado do Amazonas. Nós falamos ao vivo aqui do centro de Manaus. Vamos mostrar aqui, Ruizinho, uma movimentação. Nós estamos numa galeria que se chama Galeria Espírito Santo, bem localizada aqui na rua 24 de maio do centro de Manaus. O que está acontecendo aqui? A Prefeitura de Manaus, em alusão ao dia mundial da saúde, que foi no sábado, e também ao combate ao câncer, que foi comemorado ontem, lembrado ontem. E aqui nessa galeria existem vários tipos de prevenção à população. Nós vamos mostrar a primeira aqui, rapidinho. Olha só aqui. Aqui existem vários estandes onde as pessoas são orientadas. Olha só, esse aqui, por exemplo, mostra o combate ao cigarro. Olha só essa frase. Márcia, hoje você me acende, amanhã eu te apago. O cigarro aí, né, que causa o câncer. Aqui ao lado também tem as orientações sobre o câncer bucal. A gente vai começar aqui rapidamente com a dentista, pode chamar assim, a dentista da ascensa. Aqui vocês orientam as pessoas ao combate realmente do câncer bucal. Sim, a importância da prevenção. O paciente tem que ser encaminhado para ele saber se ele tem uma lesão. Será que essa lesão é cancerígena? Será que essa é só uma afta? Então esse paciente tem que ser orientado. Aprender a escovar seu dente direito, escovar, usar fio dental. Se o paciente for fumante ou ele for paciente etílico, que bebe muito todo dia, ele tem que ser orientado. De que forma ele pode prevenir para que não venha ter uma lesão de câncer. O nosso índice de câncer bucal no Amazonas é alto. Então o nosso trabalho de prevenção nas unidades de saúde é importante. As UBS, todos os profissionais estão conscientes desse trabalho. Se eu detectar um paciente que tenha realmente uma lesão de câncer, eu tenho que encaminhar esse paciente para um centro de especialidade odontológica, que também faz parte da ascensa. Aqui também são dadas essas orientações para as pessoas que passam no centro aqui da capital. Sim, eles recebem um panfleto sobre o câncer bucal, as orientações de higiene oral, para que eles possam saber também se no caso de ter algum caso de câncer, aonde eles devem procurar, o que é que eles podem fazer. Tá certo, muito obrigado pelas informações aqui, são vários instantes. Eu vou pedir para que vocês me acompanhem aqui. A gente vai conversar com a galera aqui, viu Márcia? Vem comigo Rui, vem comigo aqui na frente. Aqui a galeria está recebendo apresentações artísticas, teve aí a dança dos garis, Márcia. E essa galeria é muito bacana porque existem várias lojas e muitas pessoas passam por aqui todos os dias. Olha só, está tendo a apresentação ali, lembra da nossa Débora? Olha ali a Débora do Art Music, vencedora do Art Music. E olha só Márcia, olha só aqui, aqui tem atendimento, viu? As pessoas que estão passando por aqui, elas são atendidas com consulta médica, tem aí a dispensão de medicamentos, testes rápidos aí de HIV e hepatite, a distribuição de preservativos, educação e saúde, como a gente acabou de mostrar, avaliação nutricional, vacinação contra a HPV, ou seja, muito, muito bem representado em alusão ao dia da saúde, né? A gente vai conversar aqui com a Mônica Santaella, ela que é a vice-presidente do Fundo Manaus Solidária. Mônica, o mais importante é prevenir a população, né? Exatamente, a Prefeitura de Manaus está cumprindo aqui o seu papel, a gestão do prefeito Arthur Neto tem essa preocupação muito grande com a prevenção, afinal ele também foi uma vítima dessa doença terça-feira, viu? Então nós estamos aqui em alusão ao Dia Mundial da Saúde, mostrando a importância de ter uma vida saudável, alimentação saudável. A CENSA trouxe aqui vários serviços que daqui a pouco vão ser colocados aqui para você e vai continuar. Na quarta-feira estaremos também na Galeria dos Remédios, nesse mesmo horário, de 8 às 12, também levando esses serviços porque prevenção é tudo. Muito obrigado, Mônica Santaella. A gente vai começar rapidamente aqui, Márcia, com a diretora do Distrito Oeste de Saúde, Amira Diniz. As pessoas têm que ficar conscientes e também se prevenir, né? Sim, as pessoas têm que ficar conscientes, tem que ser sensíveis à prevenção e nós temos essa programação junto com o fundo, que é a primeira-dama que está coordenando toda essa ação e a CENSA, ela está entrando como parceira, trazendo nesse dia uma edição especial das galerias, da Saúde na Galeria, hoje com a prevenção de todos os tipos de cânceres. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez aí, representantes aqui da Prefeitura. A gente vê que é muita gente. Vem comigo, corre aqui, só para a gente finalizar aqui. Vamos conversar aqui com essa senhora rapidinho. Tudo bem? Bom dia. Ela está com vergonha? Olha aqui para mim. É importante se prevenir, né? É, realmente, é verdade. Tem que se prevenir o máximo. Olha aí, ó. Muitas vezes, mais de 500 pessoas passaram aqui só pela manhã. Só pela manhã. É de graça. Na quarta-feira vai ter de novo aqui na galeria, viu? Vem comigo aqui, Rui. Porque eu recebi um pedido especial da nossa querida Patrícia para a gente conversar aqui também, hoje, com o nosso representante aqui da galeria, né? Tudo bem? É importante receber essa ação, né? Porque muitas pessoas passam por aqui todos os dias. O objetivo do projeto das galerias populares é justamente atender a comunidade em torno, trazendo as ações coletivas de saúde. Hoje nós temos dois médicos atendendo, vacina, manicure. Tudo isso em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus, né? O prefeito Arthur está desempenhando muito que esse projeto dê certo. E nada melhor que trazer todos juntos contra o câncer. A gente precisa trabalhar muito. O Dia Internacional do Combate ao Câncer é importante. As galerias populares estão de portas abertas para atender toda a comunidade em geral, Manaus em toda. Pode vir para cá que aqui você consegue sair imunizado com vacina e ainda faz a manicure aqui com as nossas alunas. Olha só que show! Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Massinha. Na quarta-feira vai ter de novo. A gente acabou de receber essa informação. E as pessoas que passam aqui pelo Centro do Capitão é só virem aqui na 24 de maio na Galeria Espírito Santo e ser atendido aqui, fazer seus testes rápidos. Beleza, Massa? O lance e o principal é se prevenir. Eu volto com você nesse vídeo. Obrigada, Bruno Fonseca. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A saúde é aquilo que a gente sempre deixa para depois. Infelizmente, essa é a verdade. Não está doendo. Você não está com a dor de dente, não está com a dor de cabeça, não está com dor em lugar nenhum do corpo, você não se preocupa em fazer a prevenção. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. A forma que a gente tem de ter qualidade de vida é fazer a prevenção. É ir ao médico justamente quando não se tem dor. Ir ao médico justamente quando não tem aquilo que está incomodando a vida da gente. Então esse é o melhor momento para a gente ir até o médico, quando não está com nada. Porque daí previne, fica logo tranquilo e vai curtir a vida despreocupado. Então vai se vacinar, corre lá, vai rápido e na próxima quarta tem mais evento de novo, viu? Fica ligado. 11 horas e 24 minutos, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer para você a história do jovem de 17 anos que foi sequestrado em frente à casa dele no Alvorada. Foi na noite de sexta-feira e até agora ele não apareceu. É destaque de polícia que a gente traz daqui a pouquinho. Fica ligado. 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 Fica ligado.